E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Quinta Mística. Eu sou Francisco Júnior e hoje nós vamos fazer as combinações amorosas. Vamos falar de amor. Tô animado pra fazer essas combinações. Eu vou seguir aí o zodíaco, vou continuar na ordem astral. Vamos falar hoje de touro e escorpião. Mas eu também vou fazer uma combinação especial, que é uma combinação que uma espectadora pediu. Então, mandem também as combinações que vocês querem saber. Podem mandar aí pra Gislaine, podem mandar aí no programa. Ou direto no meu Instagram, que é arroba Francisco Júnior. Beleza? Vamos lá, então. Vamos falar de amor. Vamos fazer as nossas combinações amorosas. Vamos lá, então. Vamos falar de touro e escorpião. Eu acredito que esse é um casal que, por natureza, tem uma tendência a dar certo. Eu não gosto de pensar que existam combinações que não vão dar certo. Cada casal vai ser composto aí por signos que tem luz e sombra. E essa luz vai iluminando essa sombra. E assim os casais vão se complementando. Mas nesse caso aqui, que é touro e escorpião, eu entendo que esse casal vai se complementar muito. São signos de terra e água. E a terra e água são elementos que, por si só, já se integram. O signo de touro é o signo da concretude. É o signo da solidez, do território. O taurino, num relacionamento, ele vai procurar aquela pessoa e vai dar certeza pra ele que as coisas vão dar certo. É muito raro você ver uma pessoa do signo de touro namorando e acabando. Eles podem ficar com várias pessoas. Podem ser namoradores nesse sentido de ficar com várias pessoas. Mas quando escolhe alguém pra namorar, são namoros geralmente muito duradouros. Porque eles escolhem as pessoas que vão ter essa tendência a terem relacionamentos longos, tensos, e que querem algo pro futuro, e que querem algo a longo prazo. Realmente, até vem daí essa fama do taurino. Ser possessivo, ciumento, ser teimoso. Vai existir a tendência dessa pessoa de insistir nas coisas que querem fazer com que isso se torne durável. E quando o signo de touro encontra o signo de escorpião, que é esse signo aí da intensidade, das profundezas, das milhões de camadas, são aquelas pessoas que vão gostar de joguinhos, que não vão se entregar facilmente, e que vão paquerar nas entrelinhas, que vão ficar paquerando sem entregar o jogo. As pessoas, elas vão quase que se conectar inconscientemente. Vai ser uma pessoa de um lado procurando alguém que queira algo duradouro, com uma pessoa que quer algo profundo, quer algo intenso, quer algo que valha e que dura muito, mas que não vai entregar o jogo, que quer ser conquistado, que quer que se esforce para ficar com ele. Então, essa dupla aí pode ser uma dupla que realmente vá dar muito certo. Nós sabemos também que o signo de escorpião é um signo que prioriza esse lado intenso sexualmente falando, que o taurino também prioriza. Então, eles vão dar match, eles vão se encontrar também em relação aos desejos sexuais, aos desejos amorosos, muita beleza, muita conquista. Esse casal promete muito e se procura inconscientemente, até instintivamente. Vamos fazer uma pausa, dar um respiro e daqui a pouco eu volto com mais uma combinaçãozinha para vocês. . .